Tudo começou num domingo de agosto, 5 de agosto de 1973. Naquele dia, na tela da Globo, nasceu uma revista para a TV. A proposta, levar notícia e entretenimento. E conduzir o público toda semana numa viagem sem limite, da célula às galáxias. Uma jornada pelas belezas da Terra e da humanidade sem fechar os olhos para as mazelas. Nesse programa cabem todas as emoções, todas as histórias que merecem ser contadas. E também os segredos que muitos não querem ver revelados. 48 anos se passaram e hoje o Fantástico completa 2.500 edições. 2.500 domingos ao seu lado. Uma viagem que não tem fim. 19 de setembro de 2021. O Fantástico 2.500 especial comemorativo está no ar. Com uma estreia arrebatadora. Os bailarinos estão aquecidos. Olhe bem, preste atenção. Está na hora de conhecer a nova abertura do Show da Vida. 2.500 domingos ao seu lado. 1.000 domingos ao seu lado. Música Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Fantástico 2500. E é com um prazer muito grande que a gente te encontra hoje aqui. O nosso compromisso de trazer informação e entretenimento para as noites de domingo segue firme, fiel à proposta do programa desde a primeira edição. Muito obrigado pela companhia durante todos esses anos. E a gente fala em nome de todos os colegas brilhantes que já passaram por aqui. Para mim e para a Poliana é um privilégio fazer parte dessa história. A gente espera que você tenha gostado da nova abertura porque eu te adeus a mão. Nossa, toda vez que eu vejo eu fico arrepiado, maravilhosa. E você pode mandar uma mensagem para a gente. Use a hashtag Fante 2500, essa que está aparecendo aí no alto da tela. Seu recado pode aparecer aqui no telão ainda hoje. E justamente neste domingo em que a gente celebra a memória da TV, um de seus pioneiros disse adeus. O ator Luiz Gustavo morreu hoje no interior de São Paulo, aos 87 anos, em decorrência de um câncer. Você vai ver a cobertura completa nesta edição. E depois do programa, a Globo vai homenagear o Luiz Gustavo com uma reprise de Sai de Baixo. É para a gente relembrar com saudade o Vavá e toda a turma do Largo do Aroche. Esta noite, o Fantástico destaca também. Quando a gente percorre a linha do tempo na história do Show da Vida, que surpresas o dia 19 de setembro reserva. Boa noite. Uma estrada diferente está abrindo caminho na vida moderna para transformar o mundo em uma aldeia só. Em 2.500 programas, quanto do que se imaginava para o futuro virou realidade? A internet vai estar no seu relógio. Quanto permaneceu no passado? A jaqueta sonora. E onde estão as novas fronteiras da tecnologia? Sabe onde eu nasci? No universo dos games. Hoje é dia de dizer... Oi, sumida! Ai, que lindo! E de dar boas-vindas a uma jovem estrela pronta para mostrar as garras. O Fantástico bateu um papo com a atriz que vai interpretar a nova ruma da novela Pantanal, o remake que estreia agora em 2022. Aqui, ó. Alanis Gillen. Nesta edição, você vai ver reportagens exclusivas. Pela primeira vez, a ex-secretária de Rogério Caboclo, presidente afastado da CBF, fala do assédio que sofreu. Eu ia vomitar no banheiro de nervoso. E uma investigação jornalística sobre os caçadores de javalis. Grupos que, na verdade, estão mais interessados em ter acesso fácil a armas pesadas. É noite de estreias. Sabe aquela pessoa que parece viver no mundo da lua? Aniversário. Não tem jeito de lembrar. Pode ser mais que distração, esquecimento. Entenda o que é o TDAH. Tema da nova série do Dr. Drauzio Varela. Os mágicos Henry e Klaus enfrentam armadilhas mortais. Terra, fogo, ar e água são as ilusões de risco. Este é o Fantástico 2500, que agora vai mostrar os efeitos da seca no segundo maior rio da América do Sul. O segundo maior rio da América do Sul enfrenta uma das piores secas dos últimos 70 anos. O rio Paraná nasce no Brasil.